Isso, tutor, eu coloquei muito claro, né, quando eu falo de socialização, porque a ansiedade de um animal confinado, um animal que não pode isso, não pode aquilo, não me toque, não para e etc, ela é uma ansiedade de doentia e é uma ansiedade que gradativamente ela vai gerar quadros de distúrbios de comportamento. E esse distúrbio de comportamento, ele pode ser manifestado em agressividade, em possessividade, em situações destrutivas, ele sai destruindo toda a casa ou até mesmo automutilantes, ele lambe, 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 ele coça, 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 esfrega, 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 esfrega e isso vai te gerar um quadro danoso físico e psicológico. Então, a solução não é colocar ele dentro de uma bolha, não é deixar não fazer isso ou aquilo a todo momento, é adequar, é se planejar para que a gente consiga oferecer uma qualidade de vida dentro de uma rotina adaptável. É isso, simples assim.